Barraca tem demais e comida tem demais. Estamos agora na barraca da Mini Pizza e eu quero falar com alguém aqui, viu? Oh, quem vai falar comigo na barraca da Mini Pizza? Olha aí. Cende a luz, meu filho. O que é que tá aqui? Isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Eita trem doido só. E eu vou falar agora com quem? Monique. Monique, a barraca aqui é da Mini Pizza. De qual período e qual turma? Terceiro período de Engenharia Civil. O pessoal do terceiro período de Engenharia Civil está fazendo a Mini Pizza. Monique, o cliente que chega aqui agora, que tipo de Mini Pizza tem? Quais sabores? Hoje a gente tem de presunto e mussarela e de calabresa. Valor? Cinco reais. Cinco reais pode chegar pra cá. Tem bastante? Tem bastante. Pode vir todo mundo. Então tá bom. Então, Monique, quem é o pessoal que faz parte aí da equipe? Aqui nós temos o Marcos, tem a Fernanda, a Daniele, tem o Matheus e tem o outro pessoal que tá meio espalhado. E o Marcos já tá jantando, né? O banco, o Marcos não aprovou. Já, já garantiu a dele. É isso aí, Marcão. Tem que começar cedo, né? Pra aguentar o pique. É o anel. Tá bom, obrigada. Sétimo período de Engenharia Civil. Olha aí, as meninas e os meninos do sétimo período de Engenharia Civil estão servindo cachaça pra vocês. O que é que vai encontrar aqui de cachaça, Eduarda? Uma caipirinha com bastante gelo, pinga, uísque... Batidas. Batidas, né? Com leite corançado. Muitas variedades. Tem tudo. Tem tudo. Então, pessoal... Se tiver que inventar, a gente inventa aqui. Então, pessoal, venha pra cá, passe nessa barraca, viu, Gilane? Gilane, eu tô mostrando aqui as barracas, porque eu vou falar pra você, viu? É tanta coisa boa, tanta coisa gostosa. E também tem aquelas cachaça maravilhosas, viu? Pros cachaceiros de plantão de hoje, claro, tem que beber. Se beber, não dirija, mas tem aqui. Ei, Chiquinho! Tá fazendo o maior sucesso, hein? Bão demais, né não? E as crianças estão gostando. Rapaz, olha aí, que coisa linda. Tirando a foto com o Chiquinho, filmando. Gosta do Chiquinho? Aham. Já foi lá? Sim. E o sorvete é bom? Uma delícia. Eita, como é que é o seu nome? É Vitória. Eita, parabéns, viu? E olha o Chiquinho aí, tirando a fotinha. Bão demais, né? Aham. Então, faça com ela. Vá no Chiquinho Sorvete. Vambora, gente. E aí, tudo bem, minha querida? E a festa, tá boa ou não? Graças a Deus, tá excelente. E com o Chiquinho Sorvete, melhor ainda. Opa! De sobremesa. Eita, trem, bom demais. Então, vamos embora. Vamos embora, que o Chiquinho tá fazendo sucesso mais do que todo mundo. Agora, estamos aqui na barraca do caldo. Você que gosta de tomar aquele caldo gostoso, nada melhor. Vim aqui no ano quinto Arraiá da Farol. E eu estou aqui com quem? Quem vai falar comigo? Matheus. Matheus? É o seguinte, Matheus. Que tipo de caldo você vende hoje aqui? Nós vamos ter caldo de frango e caldo de carne. Quem fabricou o caldo? Karen. Karen, ela tá aí? É aquela ali. Karen, Karen, Karen. Ô, Karen. Eu não vou comprar seu caldo. Você tá correndo, Karen. Eu queria saber os ingredientes. Mas, ô, Matheus, fala pra mim. O que é que vem nesse caldo aí? Por exemplo, eu quero um caldo de galinha. Tem? Nós vamos ter o caldo de galinha. Mesmo de frango. Aí você pode ter... Não, eu quero de galinha. Tô brincando. Pode ser de frango, tá? Tem de galo também, se quiser. Tem! Olha só. Vai, fala aí, Matheus. Bem o caldo acompanhado com as torradas. Tem o queijinho também pra acompanhar. Vai ficar maravilhoso. Valor do caldo? Cinco, né? Oito. Oito reais. Olha, gente. A nossa andada continua. E eu vou falar pra você. A gente não para. Porque as barracas aqui, olha, estão super bacanas. Muita coisa gostosa. E eu estou agora na barraca do cantinho do Gourmet. E vou chegar aqui e perguntar pras meninas. Quem vai falar o que é? Viu? Obrigado, viu? Parabéns. Brincadeira. Não era pra mim, tá, gente? Mas vou chegar aqui. Quem vai falar comigo da barraca? Nossa! Delicada! É você. Vai lá. Como é que é o seu nome? Priscila. Priscila. Que período é? Que curso é essa barraca? Então, nós somos no sétimo período, turma A, de direito. E a gente é bolos e doces. Nosso cantinho gourmet. Paçoca, pé de moleque. O que mais tem aqui? Bolo de cenoura, bolo de chocolate. Cupcake de chocolate, amendoim cricri, doce de leite, pé de moleque, paçoca. É doce que não acaba mais. Pudim, tudo nós temos aqui. Beijinho, brigadeiro. Só comer e aproveitar. Aí, pessoal. E o valor dessas colosemos gostosas todas? Qual o valor? Cabe no bolso, gente. O máximo é R$3,00 os valores. Os pedaços de bolo é R$3,00. E a paçoca? A paçoca é R$1,00. R$1,00 a paçoca? Gente do céu, R$1,00 a paçoca. E eu sou fã de paçoca, viu? Olha aí as meninas. Nós temos açaí também. Açaí com sorvete está muito bom. É R$5,00 o pote. Muito delicioso. E é o açaí puro. Eu só acho que a vida rosa é cheia de flores.